Programa Multimídia Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, a primeira TV do Cariri Falo diretamente do gabinete do prefeito aqui do Crato Nosso grande amigo, nosso grande parceiro Ronaldo Uma satisfação tê-lo no programa Multimídia Mas como eu disse pra você hoje, antes da gente começar Pela primeira vez eu o encontro aqui porque esse ano foi de muito trabalho, não é Ronaldo? Ronaldo, você passou o ano todo basicamente nas ruas, trabalhando em contato com a população Reorganizando o município do Crato Boa noite, uma satisfação tê-lo no Multimídia Pra que você faça a retrospectiva de 2013 e essa avaliação pra 2014 Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Marcelo, ao programa Multimídia Esse programa tão ouvido aqui no Cariri Tão assistido, todos os telespectadores De olho no seu programa Mas é que seu programa é sucesso, Marcelo Então a gente tem que elogiar tudo que dá certo E o seu programa dá certo Mas 2013 foi um ano bom Um ano em que a gente pôde colocar a casa em ordem E falar em coincidência é mesmo uma coincidência você me encontrar aqui Não desprezando o prédio da prefeitura do Crato Não é isso, é que eu gosto mesmo é de estar nas ruas Eu gosto de estar nos bairros Eu gosto de estar fazendo levantamento das nossas praças Onde está faltando água, onde está faltando remédio Como está a situação das nossas crianças Então eu paro pouco aqui no prédio da prefeitura Onde eu gosto de estar é lá junto com o povo Ronaldo E aqui gostaria que você fizesse algumas avaliações Eu acho que o Crato caminhou bastante, como você disse Reorganizando a casa E a gente vê só andar pelas ruas do centro do Crato Também na periferia que a gente vê mudanças significativas Mas pontuando, Ronaldo Eu gostaria primeiro que você falasse sobre a saúde Tivemos ganhos na saúde, Ronaldo? Sim Em janeiro nós encontramos 18 PSFs funcionando Hoje nós temos 37 PSFs funcionando O número de consultas, o número de cirurgias, medicamentos Quase dobrou Então nós temos aí o dobro de atendimento na saúde 2013 Em relação a 2012 Então pra gente foi um ganho espetacular O município repassava para a Secretaria de Saúde Em média 16% da sua arrecadação Hoje ultrapassa 27% da sua arrecadação É destinada à saúde Ah, existe mesmo aqueles casos isolados Em que as pessoas não conseguem Às vezes uma cirurgia Ou um medicamento Mas acredito que nos próximos meses Para o ano de 2014 Nós tenhamos um atendimento Não sei dizer se 100% Marcelo Mas o que for necessário Nós vamos investir na saúde do nosso município As pessoas sem saúde não vão para lugar algum Então nós temos que ofertar saúde à população do crado Já foram 10 novos postos aqui no município Tivemos também em relação ao governo do estado Lançou, abriu o CEL aqui também Agora a policlínica, policlínicas aqui na região Quer dizer, a saúde então pode comemorar ou não? Isso, nós vamos ter agora o CEL municipal Então são 5 dentistas a mais Com especializações Ou seja, não é aquele dentista que vai fazer uma obturação Mas sim, são pessoas que são designadas São profissionais que são designados Para resolver problema bucomaxilar Então, confecção de próteses Enfim, são aqueles profissionais que não estão no PSF São profissionais das outras áreas Temos aqui a inauguração A construção e posterior inauguração da policlínica Junto com o governo do estado É uma reivindicação nossa É a única região do estado Que o Crato vai dominar duas policlínicas A daqui do Crato e a de Campo Sales Que vai pertencer à unidade Crato Então nós vamos ter numa só região Duas policlínicas Apesar que Juazeiro tem Barbalha tem Mas o Crato vai ter esse domínio Além dos PSFs a mais funcionando Nós temos também Agora chegamos no final de 2013 Com mais três PSFs Que vamos receber do governo federal Recebemos sexta-feira Cinco consultórios odontológicos Completos do Ministério da Saúde Então, onde estiver faltando médico Onde estiver faltando um PSF Nós vamos instalar a partir de 2014 Maravilha, a expectativa é bastante grande também E é essa faculdade de medicina Que vem trazer novos ares, Ronaldo Por falar em saúde Em 2013 também a gente fecha a marca Com a nossa futura faculdade de medicina Onde o Crato já foi contemplado Falta agora As faculdades se inscreverem E levarmos as propostas ao Ministério da Saúde E ao Ministério da Educação Onde vai ser passado Pela uma triagem E vai ser escolhida A que melhor fizer a sua proposta O Crato Mais uma vez Investindo na saúde Maravilha, Ronaldo E a expectativa é bastante grande Pelo que você está nos falando E a gente torcendo também Pela faculdade de medicina no Crato Que vem a engrandecer A toda a região do Caribe Agora, Ronaldo Um outro ponto que eu gostaria Que você falasse ainda Nesse bloco Porque no bloco que vem A gente continua Gostaria que você falasse Sobre educação, Ronaldo Tivemos Qual a nota que você dá Para a educação Aqui no município do Crato Em 2013 E qual a expectativa Para a nota do ano que vem Primeiro começar Pelas nossas diretoras As nossas diretoras E coordenadoras dos colégios Não foram escolhidas Politicamente Foram escolhidas Por seleção Aproveitamos o concurso do Estado Convidamos estes profissionais Marcelo E aí É só luz É só show Porque estes profissionais Estão dando show Nas nossas escolas Voltamos a ter a capacitação Dos nossos profissionais Professores Então professores Agora para 2014 Toda capacitação Que pudermos dar Aos nossos profissionais Vamos investir Na educação Transporte escolar Nós estamos também Investindo a partir de janeiro de 2014 Todas as nossas crianças Vão serem transportadas Por transportes de qualidade Em 2014 Vamos reformar As nossas escolas Ganhamos seis creches E ganhamos nove escolas de grande porte Então nossas crianças vão estar Até o final do meu mandato Em escolas que sejam aquelas escolas padrão MEC Padrão primeiro mundo E não as escolas que nós temos hoje As que temos hoje serão paliativas Não serão definitivas Maravilha E a gente parabeniza você Porque a gente sabe que no início do ano Com os professores Teve alguma questão Que foi obviamente Totalmente solucionada Não é Ronaldo A gente sabe E eu acho que a gente deve parabenizar você Por isso Por esses trabalhos em conjunto Com esses segmentos E todos os segmentos Da prefeitura E os professores Têm um papel importante Dentro da sociedade Não é Ronaldo O achatamento salarial Dos nossos profissionais Dos nossos professores Ao longo desses anos O que houve foi uma bolha Que cresceu E no nosso governo Nós demos espaço para isso Para que houvesse negociações Então além Fundeb Esse ano 2013 Fechamos com um aumento salarial De 5% a mais E para 2014 Além Fundeb Nós vamos também Ofertar mais 5% 5% Tudo isso faz parte De um acordo Com os nossos professores Então São dois anos consecutivos Em ganhos reais Para os nossos professores E sim Pode sim Para a frente Ter muito mais aumentos Só depende mesmo De uma junção Entre o governo Entre o executivo E a classe De professores Para que não possamos Encharcar As nossas secretarias Com contingente Desnecessário De pessoas E direcionar Melhores Condições salariais Para os nossos profissionais E é isso que nós vamos fazer Nós vamos enxugar Mais ainda A casa Nós vamos enxugar Os gastos Para que possa Dar ganho Melhor Aos nossos profissionais É uma boa expectativa E também Para 2014 Na saúde Vamos deixar Então para o próximo bloco Ronaldo Gostaria que você Continuasse aqui conosco Para a gente falar Sobre infraestrutura A gente sabe Que algumas necessidades Aqui Que o município passa Não é E quais as expectativas Também para 2014 Então aguenta um pouquinho Daqui a pouco A gente está de volta E você fique ligadinho O programa multimídia Diretamente do crato Cratinho de açúcar Cratinho do nosso coração Que em 2014 Completa 250 anos Vamos ver A expectativa Do nosso prefeito Ronaldo Também lembrando Que padre Cícero Que é nascido No município do crato Também completa 170 anos Então muitas datas Aí festivas Comemorativas No próximo bloco Para você